Saudade Desde que o mundo é mundo, tem uma palavra que traz um indagar profundo, que dói e angustia. Ah, saudade, que pé você se encontra na vida? Desde que me entendo por gente, vejo aqui a colar pessoas dizendo A saudade é a lembrança que nunca acaba, e a dor fica por causa daquele que parte. Ai daquele que sente saudade, que sente nas fibras mais íntimas, A saudade também invade a alma, quando a vida vai bem tranquila. Quando surpreende, às vezes vem de repente, torna-se um raio, um furacão, Não dando conta de sossegar o coração. Ninguém sabe da sua saudade, nem percebe nitidamente, Um olhar parado no tempo, recordações de um afeto ausente. Quando a saudade abater, paralisando os sonhos teus, Olhe para o alto, enxergue um novo rumo, Vê tão belo o futuro? Pede ao céu que a saudade amenize, Que abra as portas para um novo dia, Que as lágrimas de tristeza evadem, E que só fique as da alegria. Nina Lisboa E que só fique as da alegria.